Bom, dois comentários aqui sobre questões mais isoladas que eu acho que vale a pena comentar, que são questões importantes. A primeira delas é um debate esdrúxulo que surgiu dentro e fora do PT sobre a delação do Palocco. Então, alguns setores disseram o seguinte, que chama atenção pela curiosidade essa parte aqui. O Palocco não é a mesma coisa que os delatores da época da ditadura militar, porque os delatores da ditadura militar foram para a cadeia, apanharam e tal. Ninguém sabe direito o que aconteceu com eles efetivamente, quanto que eles apanharam e tudo mais, mas enfim. Eles teriam delatado sob circunstâncias extraordinárias, enquanto que o Palocco não. Bom, eu acho importante trazer o tema à baila porque é uma espécie de apologia da delação. Se você for confrontado com 20 anos de cadeia e delatar você, para não pegar os 20 anos de cadeia, você é um mau delator. Agora, se você for levado lá e levar choque elétrico e delatar, você é um bom delator. É uma barbaridade o raciocínio. Delator é delator. Na época de ditadura tem muita gente que tem medo de apanhar, delata antes de levar pancada. Por que não? O que nós vamos falar agora? Não, o delator da época da ditadura era um bom delator. Como assim? A pessoa, tudo bem que ela delatou apanhando, porque espontaneamente é estranho que a pessoa vá lá delatar, né? Mas os delatores da época da ditadura levaram um monte de gente para o túmulo. Isso tem que levar em consideração. Como assim um bom delator? Delator é delator. O delator não é uma figura que possa ter nenhum aspecto positivo. No Brasil hoje existe aí uma verdadeira, uma campanha gigantesca a favor da delação. Todo lugar que você vai, está lá. Se você vira uma pessoa fazendo não sei o que, delate. Se você vira uma pessoa fazendo não sei o que, delate. Quer dizer, denuncie no metrô, se você encontrar lá um camelô, que é um cidadão que está tentando sobreviver e morrendo de fome, denuncie. Quer dizer, parece uma... parece não. É a marca, de fato, de uma sociedade policialesca, né? Na época da Guerra Fria, os norte-americanos falavam assim, que na União Soviética os filhos denunciavam os pais, né? Coisa que eles denunciavam na União Soviética e inventavam na realidade, né? Em grande medida. E eles estimulavam nos Estados Unidos que isso acontecesse. E a gente vê hoje que a sociedade capitalista é totalmente policialesca. Tudo tem que ser... tudo é denúncia, denúncia, denúncia. E isso estimula, logicamente, o crescimento da direita, colocar a população em geral na defensiva e tudo mais. Um segundo aspecto desse debate sobre o Palocci é a colocação do Tarso Genro, do PT. Ele já tem uma colocação... ele defende um pouco essa tese, né? Ele defende um pouco essa tese, não. Ele defende a tese oposta. E parte da tese dele é a seguinte, que o Palocci, ele ficou lá sob ameaça de prisão e sem nenhuma orientação do partido sobre o que ele deveria fazer. Quer dizer, ele está denunciando por falta de orientação política da direção do PT. O que é bobagem, né? Porque a orientação é clara. Não tem que se juntar com os golpistas. Tem que lutar contra o golpe. A pessoa foi denunciar, foi delatar lá, porque ele se vendeu para os golpistas. Essa que é a realidade. O que é que alguém vai dizer sobre isso daí? A atitude dele tem que ser condenada. E qual seria a orientação partidária? Se não essa? Nós temos que lembrar? Aí o Tarso Genro, ele compara o Palocci com o que aconteceu recentemente com o Raul Sendik. A maioria das pessoas não deve saber quem é o Raul Sendik, embora ele seja um personagem importante e interessante da época das ditaduras. Raul Sendik foi o líder, fundador dos Tupamaros no Uruguai. E ele, até alguns dias atrás, ele era vice-presidente da República do Uruguai. Aí, por motivos que a gente pode adivinhar com facilidade, não fui a fundo na questão, mas é difícil de entender. Ele sofreu uma série de denúncias. Eu não olhei assim minuciosamente, mas pareciam denúncias mais secundárias. E aí ele renunciou à vice-presidência. Quer dizer, o negócio é esse. Se você for atacado pela direita com acusações de tipo moral, você renuncia. Você aceita a denúncia. Essa que é a receita do Tarso Genro para enfrentar a Lava Jato. Se você for perseguido por uma operação montada pelo imperialismo, por todos os capitalistas brasileiros, você tem que ceder à pressão da operação. Você mesmo renuncia, vai lá. No final das contas, a história do Tarso Genro é o seguinte. Se todo mundo tivesse reconhecido que cometeu crimes e abaixado a cabeça diante da Lava Jato, feito autocrítica, estaria tudo maravilhoso. Quer dizer, isso aí mostra que tem uma ala do PT que é hipergolpista. Exatamente o que nós estávamos falando. Por que a mobilização não dá certo? Por que existe toda uma pressão, no final das contas é disso que se trata, para não defender o Lula? Porque tem gente que acha que o melhor é abaixar a cabeça diante da Lava Jato. E a vida continua. Não tem que denunciar o imperialismo, não tem que nada. Você reconhece, fala que o Sérgio Moro está certo, não denuncia as arbitrariedades, não denuncia o golpe, nada. Simplesmente, você se conforma e bola para frente. A comparação com o Raul Sendik, ela é interessante, porque no Uruguai não teve golpe. Isso é uma manobra contra um setor, provavelmente de esquerda da frente ampla, que esse setor decidiu aceitar integralmente. Essa seria a política no Brasil. Toda vez que o imperialismo armar uma maracutaia, um processo farsa, derrubar um presidente de esquerda, a gente tem que ir, vai lá, manda o advogado lá no Congresso Nacional, defende a Dilma, mostra que ela não pedalou, nada, não sei o que, não sei o que lá, aí vota, votou, pronto, aí você se conforma, vai para a próxima. Se o pessoal acabar com a CLT, você vai no Congresso Nacional. Teve uma votação, votaram para acabar com a CLT, se conforma. Se os juízes agora decidiram que você não pode fazer uma exposição tendo como tema o LGBT, mesmo que não tenha nenhuma lei que permita o juiz fazer isso, que seja uma arbitrariedade, isso é o que você pode fazer em outro juiz e tal, discutir, papapá, papapá. Se o MBL atacar uma manifestação de esquerda, você apanha, ofereça outra face, uma política cristã. Se a gente for na onda desse pessoal, nós vamos terminar todo mundo sem direito político nenhum e provavelmente na cadeia. Mas isso ilustra o que é que nós estamos enfrentando. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.